Olá gente, eu sou a Patrícia do canal Pathy Plantas e Flores quem for novo por aqui seja muito bem-vindo então hoje eu neste vídeo eu vou falar de 13 plantas repelentes que ajudam no jardim né essas plantas elas não matam os mosquitos né elas só atrapalham a comunicação deles e elas exalam os compostos químicos né no ar e os mosquitos não gostam do cheiro assim os afastam né então a primeira que eu vou falar que muita gente conhece né que ela é muito conhecida é a citronela ó essa daqui ó ela lembra muito o capim santo que é uma erva né da família do capim santo mas essa daqui não é o capim santo não a gente não pode usar para fazer chá ela é utilizada na indústria para fazer aqueles repelentes né que a gente utiliza para passar na pele né ela tem um cheiro bem gostoso bem perfumada e afasta os mosquitos também no jardim né essa daqui essa daqui eu não sei se vocês conhecem eu conheci esse ano é a santo unida ela tem um cheiro ela exala um cheiro bem bem forte assim no jardim na antiguidade ela era utilizada para afastar traças né as pessoas colocavam no guarda-roupa para afastar traças e também pulga também né e ela exala um cheiro bem forte e ajuda a afastar mosquito também né aí eu tenho também a famosa ruda né que essa aqui minha tá meia feinha porque ela tá eu tô tratando ela ela tá com praga né a ruda a famosa ruda né que as pessoas falam que afasta mal olhado mas eu acredito eu não acredito muito nisso mas eu respeito né mas ela ajuda a o o o o perfume que ela exala assim afasta os mosquitos também tem também o o boldo né esse que eu tenho aqui é o boldo da china mas pode ser qualquer boldo ele tem um cheiro bem forte né ele exala um um cheiro que afasta também não só não só mosquito ele afasta também formigas né e penilongos também tenho também a a tuia limão a minha tá enorme né essa daqui é a tuia limão ela exala um cheirinho cítrico né de limão assim aí ajuda a afastar também os mosquitos eu tenho também eu consegui reunir aqui ó dois tipos de hortelãs né eu tenho esse hortelã aqui mais comum né e esse daqui não sei se vocês conhecem o hortelã pimenta ele tem um gostinho assim é muito bom pra fazer chá também ele tem um gostinho assim da tipo de bala daquelas balas de mentos né e exala um cheiro bem forte também da família da menta também eu tenho o todas as ervas é hortelã faz parte da de um gênero botânico menta né eu tenho esse o poejo que ele é um tipo de menta né ele tem um cheiro bem bem forte também e afasta os mosquitos o o também o manjericão o manjericão além da da gente utilizar na culinária como tempero ele exala um cheiro bem forte também né ele ajuda a afastar também os mosquitos pernilongo esse daqui é é conhecido como planta incenso ou planta vela esse meu aqui é variegata ele tem um cheiro bem forte também ele exala um cheiro bem forte aí ajuda a afastar os mosquitos né do jardim que eles trazem doença também né pra nós também e pras plantas né eu tenho também aqui ó a lavanda ela está sem flor porque na verdade a lavanda é de ela gosta de clima frio como a gente tá num clima assim de calor aí elas elas estão sem flor né a lavanda também ajuda a afastar mosquitos também e esse daqui é um famoso tomilho né ele a gente utiliza na culinária também e ele exala um cheiro forte também que os mosquitos também não gostam né e o famoso alecrim né que ele é maravilhoso como tempero dá pra fazer chá também e tem um cheiro bem forte que os mosquitos não gostam né então gente essa foi a seleção de plantas né de 13 plantas que eu tenho né existe mais ainda né mas essas aqui são as as que eu tenho que ajuda muito no jardim né afastar certas pragas eu espero que este vídeo seja útil pra vocês e peço pra vocês dar um like né que me ajuda muito aí o youtube entende que vocês estão gostando do conteúdo e recomenda pra mais pessoas e quem não foi inscrito no meu canal se inscreva pra quando eu fizer um novo conteúdo o youtube notificar vocês e compartilhe também para que outras pessoas também tenham esse conhecimento né que é é muito útil e muito obrigado aí até o próximo vídeo tchau 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 tchau